Salve amigos do meu canal, muito bem vindos. Hoje estamos andando pelas ruas do Bairro da Liberdade, aproveitando o aniversário de São Paulo que se aproxima. Vamos fazer uma pequena caminhada pela Rua da Glória, pela Vila da Liberdade, andar por alguns parques e jardins para dar uma visão geral do que existe na Liberdade e o que vocês poderão encontrar. Existem muitas lojas com produtos interessantíssimos. Com um pouco de sorte vocês vão ver alguns cosplays andando pela feira, com um monte de quitutes e delícias dos sabores orientais. Vocês poderão ver lâmpadas japonesas, um jardim totalmente oriental, com cabras, lagoas, pedras, assim, muito, muito, muito bacana para que valha a pena a visita. Convido todos para gastarem algumas horinhas do seu dia, dar uma passadinha por lá, circular pela cidade, conhecer. Afinal São Paulo está fazendo aniversário, daqui a alguns dias está chegando mais um aniversário da fundação da nossa cidade. E nada como conhecer e explorar os divertidos bairros que existem na nossa cidade. São muitos tesouros escondidos que poucas pessoas veem e, de repente, valem uma visita. Fiquem com o vídeo, se divirtam. Antes de ir embora deixem o seu joinha, comentem, compartilhem e participem do canal. Muito obrigado e bora lá pro vídeo galera. Obrigado. E aí Dominique . Comparação Estão vendendo bombonzinho a 1,50 Opa, desculpa Quando eu falo, o laudo de um dia é assim também Não tem peixe, mas não tem peixe Está muito rápido Por que? Quem falou que não podia criar peixe no lugar dos rastos? Ah, não, não E os levis, pediu o Guaru? Não, foi muito fácil Aplausos 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 Aplausos